Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Rika Estou trazendo mais um vídeo do game The Witcher 3 Wild Hunt Versão de PS4 Galera, nós estamos numa missãozinha aqui pra encontrar com o curandeiro aqui na ilha Certeza que ele vai estar naquele círculo de pedras onde tinha os afogadores Eita Multidão Tem mais gente por aqui E aí meu caro Eu voltarei Eu voltarei Como assim, né? Uma tempestade Droga Eu voltarei Ah, entendi Tem que ser meia-noite Putz, que vacilo Ele disse que tinha que ser, né? Onze horas Será que eu espero Eu voltarei Nos dá um tempo Não, eu acho que tem que ser exatamente a meia-noite Ah, eu acho que eu fiz caca Coloquei meio-dia Que vacilo Meia-noite é aqui Um tormento passageiro Todos vão Saudações Bem a tempo Bom povo Vejam aquele que nos protegerá Não precisam temer Em breve Convocaremos as almas errantes Além de ajuda Algumas estarão Destas Você deverá nos proteger As criaturas malignas Mantenha distantes Mantenha-as distantes Até o fim do ritual Vixe, velho Tá bom, velho Comece Guarde-nos do mal E não permita que perturbe o círculo Então o bicho vai pegar Sem dúvida Vou ter que proteger eles O que é esta vida? Espero que saibamos Há um tormento passageiro Todos vão O que vem depois Quando a vida termina O homem decide qual é a sua sina Em breve Os teus mortos levantarão Os teus enterrados Cada um dirá O que tem carregado Livrarão estas almas Do eterno sofrimento E vamos passar A rapa o seu desalento Vamos começar A cerimônia dos antepassados Tá vindo da água mesmo Vós que errais Cara a tempestade Servos deste mundo Por toda a eternidade Víde o sinal Gentil e pálidos Víde o sinal Víde o sinal Víde o sinal Troca Agora vou sair Víde o sinal 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 Caraca! Parece que conseguimos! Ouçam! Escutam um som! Ouça de loucura! O espírito rompe a calada da noite escura! Tempo em um incenso como chama verdadeira! Espírito, te junta a nós ao redor da fogueira! Espírito, fale! Que conta aos mortais! Conte-nos os seus pesados espectrais! Que que é isso velho? Darth Vader! Quem é você? Eles sabem! Devo repeli-lo? Não! Vim por ti, Patricida! Vai embora, força maligna! Lanço sobre ti a luz do fogo eterno! Abominação! Detenha-se agora! As almas errantes! Devemos ajudá-las! Silêncio! Não tolerarei necromancia! Socorro! É difícil decidir aqui, né? Eu nem sei direito porque eu vim ajudar o curandeiro nessa ilha Apesar que ele já me ajudou uma vez E eu não gosto muito dos caras desse fogo eterno Vão embora agora! Estão perturbando o ritual! Isso é magia negra! Esse povo perturba os mortos! Não podemos permitir! Não iremos permitir! Não sabe nada sobre os costumes deles! Levem-no! E disperse-nos demais! Puts! Vou ter que enfrentar esses caras! Meus amigos! Não partam deste local! Não podem romper o circo! Não podem romper o circo! Já se enquerra! E desmissou ação! O que é o número? Não é a chuidão! O fogo eterno irá te transformar em vidas! Já se enquerra! E desmissou ação! O que é o número? O sangue manchou o solo sagrado! No entanto, não podemos interromper o que foi começado! O derramamento de sangue fez algum mal? Imaculado jaz o círculo agora! Aqueles sedentos pelas carnes dos homens virão! Se os deuses quiserem, serão poucos! E o adivinho terminará o ritual! Se quiser continuar, estou pronto! Meus amigos! A cerimônia devemos completar! Preparem-se! Eu espero que esteja mesmo! Entrarem almas e julgaremos com piedade! Já estudo quieto! E em resolação! O que é oculto na sombra da chuidão? Algo sussurra! Algo espinha! Alguém da nossa fogueira se aproxima! Já estudo quieto! E em resolação! O que é oculto na sombra da chuidão? Aparições! Esse campo sagrado de sangue está manchado! O ritual não podemos completar! Povo! Salvem-se! Se suas vidas vocês valorizam, corram! Vixe! Armadilha mágica! Armadilha mágica! . . . . Minha nossa No entanto, está tudo perdido Deve ter sido um camponês quem contou aos caçadores de bruxas sobre o ritual Aquele espírito que espantaram era o fantasma do seu pai, certo? Ele ameaçou voltar e deve manter a sua palavra O velho Ampros, o adivinho não teme A aparição te chamou de Patricida, ela estava correta? Sim Se vou te ajudar, preciso saber de tudo Por que você matou o seu próprio pai? Disso o curandeiro não irá falar Não pode achar que vai lidar com isso sozinho Você está com medo, isso é óbvio A aparição vai controlá-lo Escute, eu posso despachá-lo Tenho de fazê-lo Mas preciso saber onde ele está enterrado O cadáver ainda não deve ter virado pó E esse é o seu vínculo com o mundo dos vivos Ampros, jaz no pantano Está bem, encontrarei o corpo Vou ver o que consigo fazer Uau Quantas criaturas morreram aqui Pelo jeito eu estou pegando item pra caramba Vou ter que vender porque logo logo vai estar cheio o meu inventário Vamos ver como está Apesar que tem um espacinho ainda Ficou silêncio É, agora pelo jeito é voltar pra Cerimônia dos antepassados É aqui, dá pra ir de barquinho Opa, o sol está nascendo Isso é bom Acho que o barco estava por aqui Isso E me fale Por que Diacho está aceso A luz lá da torre Que coisa, não Esse barquinho aqui Ah, tem que ser de ré Beleza Agora Só ir Barquinho é bem rápido Apesar de parecer distante Olha como está sendo rápido Novamente aquela árvore dos lobisomens Nossa Aquela puta árvore Vamos curtindo aí a viagem O sol acabou de nascer Mal dá pra ver Pra onde estamos indo Ficando longe dessa ilha aqui Nossa, essa ilha é meio tenebrosa De todos os lugares aqui desse game Por enquanto essa ilha pra mim Foi a que ganhou Mais especificamente a torre da ilha Porque aquele pântano retorcido também não é muito legal não Onde eu morava na minha infância Tinha uma rua Da minha casa E de um lado da rua Existiam muitos carros Assim, o pessoal fazia como se fosse uma garagem De um lado da rua E do outro lado ficavam as casas Mas todo mundo Tem uma criatura aqui por perto Ah, mas deve estar mergulhando E logo após onde ficavam os carros Era um campo aberto E depois do campo começava um matagal do caramba Uma floresta danada E assim Nós sempre brincamos naquela área Tudo E sabe como que é, né Nós éramos todos pequenos Então quem nunca brincou Que tinha bruxa Que tinha Esse tipo de criatura lá, né E pra ajudar No meio daquele mato Existe uma casa abandonada Putz Nós íamos Até a casa Assim Pra dar um de corajoso Zoando que a bruxa morava lá E Tipo Isso marcou bastante minha infância Assim Ótimos momentos Mas também Bem assustadores Olha que da hora A árvore lá em cima da montanha Super grande Orra, até estacionei Bem Pra ajudar Tá cheio de criatura aqui por perto, né Nossa Peguei três de uma só vez Porcaria de bicho, né Porcaria de bicho, né Esses tais de necroso aqui também, né Pelo que eu entendi Eu tenho que encontrar Ah Já encontrei Fale com o curandeiro Agora o curandeiro Tá bem longe daqui Aí vou tentar uma viagem rápida E A forma mais fácil Putz Nossa Caraca Onde tá esse curandeiro? Esse mapa Tá imenso Galera Meu Deus E o pior Que não é só esse mapa, né Temos outros mapas Aqui Ele tá perto do ramo negro Então Beleza Já sei onde ele tá Preciso chegar Talvez Com um barco Se eu não me engano Um barco Dá pra fazer uma Viagem rápida O que é aquilo ali? O que é que um cara Tá fazendo aqui? Cuidado senhor Tem um monstro Rondando o pântano Entra na névoa E se nunca mais Vai ver a luz do dia Esse monstro Me conte mais Eu só ouvi uma vez E foi de longe E depois de arutecer No começo Achei que fosse um homem Mas aí ele se virou E eu vi os olhos Queimando como carvão E uma boca cheia de presas Uma do lado da outra Umanoide noturno Lembra de quando foi O primeiro ataque? Umas duas semanas atrás Perto daqui Foi quando o Boren sumiu Merrick e Tumil Foram procurar Mas os dois também Não voltaram Eu tava com medo Agora ninguém tem coragem De entrar no pântano O acampamento tá deserto E a turfa de lá Mestre é a melhor Preta fitopiste e oleosa Serve como combustível e... Fascinante Mas em relação ao assunto Achei que fosse você Que tivesse colocado o aviso Pois é Fui eu Bom saber que alguém lê Paguei uma dúzia de ovos Pro escriba Eu posso ajudar Por um preço Claro Nem um boi Puxa um arado De graça Mas eu preciso Mais do que um boi Precisa Quanto exatamente Você tá disposto A pagar Olha Vamos tentar Trezentos Isso eu simplesmente Não tenho Algumas coroas A menos Te satisfaria? Duzentos e cinquenta Não Duzentos e setenta E... Caraca Aí não dá, né? De graça Eu não trabalho Ah, mestre Você valoriza bem demais Seu serviço Mas que seja Concordo com isso Tá bom Hora de trabalhar Onde posso encontrar Esse monstro? Comece ao sul daqui Mas cuidado Um ar pestilento Toma conta do pântano Machuca os olhos Entra na garganta Com tanta força Que pode sufocar Pegamos uma nova missão Mas temos que ir lá Falar com o curandeiro Também Só que se a missão Tiver aqui por perto É, vamos fazer a missão Antes de Não, não Não, não Sabem não Fio Antes de ir lá Falar com o curandeiro O que for mais fácil Opa, desculpa aí Eu pensei que ele já tinha ativado a missão Mas ele não ativou Contratos de bruxo Deve ser aqui Monstro do pântano Ah, tem que ter nível 12 Então é até bom Nós não enfrentarmos esse monstro Nesse momento Beleza Mas pelo menos Liberamos a missão O que eu tinha dito Vamos tentar pelo barco Uma viagem rápida pelo barco Se eu não me engano O barco dá pra fazer viagem rápida Mas eu preciso confirmar Ah, aquele é um barquinho Mas Nós íamos naquele Na realidade Tem um ninho de monstro ali Vixe Sai daí Sai daí Sai daí Minha nossa Ali Está pegando fogo Fio Sobe no barco Vamos meditar um pouquinho Será que é porque eu estou em cima do barco? Vamos ver Vamos ver como que faz a viagem rápida Que eu já tentei Tutorial Barcos Dano Controles Vamos ver se tem Uma parte só pra viagens rápidas Tem Muito bom Se eu não me engano Se eu não me engano Dava pra viajar No barco Bom, vamos tentar Fazer essa viagem rápida Nossa Ali tem um ninho de monstro Bom saber O curandeiro Fica por aqui Vamos ver Ah, pelo barco dá pra fazer Nossa Que beleza Vamos economizar um tempão Galera Fazendo esse tipo de viagem Isso é muito bom Porque Está tenso o negócio aqui Eu estou tendo que andar pra caramba Para chegar nos nossos objetivos Vamos ver Nossa, que um braço pro bichinho. Só vim aqui porque eu vi que tinha alguma coisa diferente, ó, tem uma graninha, uma mensagem encharcada, um frasco. Anotações, um machado, filho da mãe, essas criaturas provavelmente pegaram o pescador e aí deu no que deu, né? Essa área aqui do mapa eu vim poucas vezes. Filho da mãe. Cheio de cão. Bom que eu acho que dá uma carne, não, só sebo não, né? Tem que alguém, tem que dar uma carne. E só aí, enchemos nossa reserva de carne. Vim bem poucas vezes por aqui. Aqui a região é até mais bonitinha, sei lá. Parece uma região mais tranquila, com menos criaturas estranhas. A cabrinha dele. Lobo branco, lobo sábio. Do que o lobo precisa? Vamos ver o que ele tem de mercadoria antes de... Mostra o que tem. Ah, é o outro que tem várias mercadorias místicas. Alguns diagramas. Interessante, né? Bom saber. Bom, para conhecimento... Entendi. Encontrei o corpo do seu pai. Tive que queimá-lo. Fizesse o bem. Por mim, ele teria voltado. Qual é a sua história? Você matou mesmo o seu pai? Ele era um homem mau. O adivinho o temia, mas ele criou coragem. O que seu pai fez com a sua mãe, o adivinho não podia aceitar. Então ele partiu a cabeça do pai com um machado. O deixou no pântano, mas as pessoas ficaram sabendo. O fantasma não deve voltar. Obrigado, bruxo. Uma recompensa pela sua ajuda. E se de ervas ou remédios precisar, por quase nada o adivinho lhe venderá. Bom, já disse que vai dar um descontinho para nós. Isso é muito bom. Ganhamos mais uma graninha. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Tudo de melhor. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha. Adicionem aos favoritos. Compartilhem. Todas essas ações me ajudam demais. E também escrevam nos comentários se quiserem me dizer alguma coisa que eu sempre leio e sempre respondo. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!